Meu filho, nasceu, uai. Tá ótimo. Tá maluco? Isso é coisa de mulher, rapaz. Cuidar de criança. Eu sou pra prover. Eu vou pro campo de batalha. Enquanto uns fica trocando fraldinha, se não tem eu, ninguém come, rapaz. Que bom que você veio, viu? Eu nem lembrava que você vinha. Que de hoje? Quinta? Quinta? Vamos desde segunda. Terça, eu acho. Não, não, tá bem, tá bom. Ah, é. É, não, tá tudo certo. Eu só ouço o choro, o choro dele aqui, ó. No meu ouvido, sem parar, mesmo quando não tá chorando. É, dela, choro dela. Ela acorda exatamente às 6 e 15 da manhã. São três sonecas durante o dia, mamadeira esterilizada com raios UVC a 73.6 graus centígrados. Ah, também tem o leite materno, que são 135 ml por efície. Não, não. Tá com a mão limpa? É, só um minutinho. Aí você encosta, tá? Te dou o álcool aqui. Pra que esse berço, amor? Lugar de ser humano é na natureza. A grama aqui, de casa. A gente monta a rede do ladinho dela, ficamos todo mundo junto. O tanto de anticorpos que ela vai criar. Ah, tá louco. Hoje em dia é muita tensão pra criar os filhos. Uh, filho pequeno é fogo, né? A minha tava toda lambuzada, de cima a baixo. Oi? Oxe, claro que sei trocar. Tira a blusa, tira o bode, tira a fralda. Esqueci de trocar a fralda, mãe dela vai me matar. Onde ela tá? No trocador. Esqueci a criança no trocador. Tira a fralda.